E aí, e ela me olha com maldade, sexo na hidromassagem Me desculpa por que tarde eu te provoco de metade Ela anda bem, fode bem, louca pra ter um neném Quer andar dentro da Audi, quer fazer chover de sangue E ela dança pelada, enquanto eu cargo o scan Ela me pede de amor, não vai achar que eu comprei a Pandora Não quer saber de nada, ela que cai e rebola Perde a hora de ir embora, só eu te faço gol Bala no copo da gata pra ficar maluca, louca e chapada de jeans Tô favelado da leste, ela parte da norte, sai de lá pra sentar pra mim Fica de lado uma louca, chamou a atenção daquela sua amiga Mas eu sou maloqueiro responsa, vou ficar de canto na mão Fica de lá, ela veio com papo furado, se aproxima no briso, no cordão, no iPhone Veio na mola da linha, pousada na minha pra ganhar o meu telefone Cuida do caçafadeza, fiel é surtada, braba e maluca Se ela ficar sabendo, você tá fudida que a nega é bruta Bala no copo da gata pra ficar maluca, louca e chapada de jeans Tô favelado da leste, ela parte da norte, sai de lá pra sentar pra mim Pica de lado uma louca, chamou a atenção daquela sua amiga Mas eu sou maloqueiro responsa, vou ficar de canto na mão Pica de lá, ela veio com papo furado, se aproxima no briso, no cordão, no iPhone Veio na mola da linha, pousada na minha pra ganhar o meu telefone Maluca, se ela ficar sabendo, você tá fudida que a nega é bruta Essa noite foi inesquecível, fumaça por ar Peguei direitinho pra você sempre lembrar de mim Sempre lembra de mim Tá perdida por aí, querendo aventurar Regreir na madruga, buscando prazer De segunda a segunda, tá na bagunça Mas hoje ela procura, só pra fuder Tudo que ela deseja, ela conquista Vai pra cima do poder, sempre é de cumprir Rada de bandida, chega a roubar na cena E joada, e a ZB fura a lupa De foguete na quebrada, aterroriza na madruga Tem o Nivus, tem o Evoque, tem o Fuso pra acelerar E o FK chegou de áudio, e elas não param de olhar É que a favela venceu, que a favela venceu Favela venceu É a gringa sua, neguinho Muita gente vira pra mim e me pergunta Pedro, o que você faria hoje se você estivesse começando dentro da internet? Primeira coisa, eu não criaria produto Eu pegaria o produto de outra pessoa pra vender Porque é muito mais fácil, eu não preciso ter equipe Eu não preciso fazer uma equipe de marketing Eu não preciso fazer página, eu não preciso nada Eu preciso focar só na coisa mais importante Vender, e eu ganharia as maiores comissões do mercado Um afiliado, ele ganha as maiores comissões do mercado Ele ganha de 50% a 80% de comissão Um afiliado, ele pode vender sem aparecer Um afiliado, ele vai vender apenas com o celular dele Um afiliado, ele não precisa ficar dando suporte pras pessoas Ele simplesmente foca em vender Eu tenho alunos hoje que faturam mais de 10 mil reais por mês sendo afiliado Então, se eu começasse no marketing de tal hoje Eu começaria como afiliado E foi assim que eu comecei, e foi assim que eu fiz minha primeira venda E agora eu quero te ensinar a trabalhar como um afiliado nesse mercado Você quer entender mais? Faz o seguinte, clica aqui, ou arrasta pra cima Dá uma olhada no vídeo que eu te preparei E entende mais sobre esse mercado Eu tenho certeza que você vai gostar E aí